Alô, você! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Professor Eomar. Eu sou o Professor Eomar. A dica de hoje é como modificar a câmera das aulas remotas no Google Meet ou no Zoom. Tipo assim, você está com preguiça ou você não se sente bem, está aquela câmera te filmando. Então, o que você acha de colocar um avatar no seu lugar? Fazendo exatamente todos os movimentos da sua boca, movimento dos olhos, dos braços. O que você acha disso? Interessante, né? Então, se liga na vinheta e depois eu te explico tudinho. É isso aí, gente! Vamos iniciar exatamente com o aplicativo que é necessário para fazer este avatar. Você tem que ir para este site, animes.us, ok? Bom, aqui neste site você encontra todos os detalhes, todas as animações. Olha que interessante, fazer este avatar com este bichinho aqui. Pode ter uma berinjela, tubarão, muitas coisas interessantes aqui, beleza? Bom, para iniciar você vai ter que clicar aqui e você vai ser levado a este ou outra página que tem que instalar isto aqui, instale o Steam. Um programa que vai organizar todo a Maze. Assim que você instalar este Steam, vai estar tudo pronto e você pode iniciar o Animes. Então, vamos lá para o Animes. Então, pessoal, assim que você entra no Animes, você já encontra de cara este nosso camaradinho aqui. Bom, o que você tem que fazer? Você vai ter que calibrar primeiramente a sua câmera, o seu avatar. Você tem que vir neste cantinho aqui embaixo, engrenagem, vai aparecer esta tela, onde você vai colocar aqui, gráfico de vídeo. Você vai escolher a câmera que você acha que você tenha instalada no seu computador. Colocar, isso aqui é importantíssimo, a resolução em FPS da webcam. Como eu estou utilizando uma DSLR, que tem um FPS de 60, eu vou manter em 60, tá? Se você colocar uma câmera de baixa qualidade, eu sugiro você colocar 15 FPS para tentar ter um sincronismo com relação ao lábio do seu avatar. Em seguida, você vai clicar aqui, ó, mostrar web. Observe que os pontos, os olhos, nariz, boca e o face em si está marcada e ele está obedecendo os meus movimentos. Ó, fechar o olho. Fechar o outro. Legal, né? Bom, para calibrar, assim que você abre essa câmera, você vai clicar aqui, calibrar. Vai aparecer essa tela verde. Assim que ficar verde, observe, se eu movimentar aqui, ó, fica vermelho. Não está uma boa calibragem. Então, mantenha a sua posição no seu rosto, exatamente onde você acha que vai ficar melhor. Em seguida, clique em Start. Pronto. Rápido. Está totalmente calibrado. E o interessante desse programa é que ele, além de ser gratuito, ele tem as opções pagas. Mas, o que ele passa de gratuito é o suficiente para você fazer qualquer coisa. Observe, ó. Então, pessoal, como foi dito que é gratuito, tem diversas coisas para ser feitas. Uma delas é todos os avatares. Moedas, observe a quantidade de avatar que tem disponível na versão gratuita. Todos esses aqui são na versão gratuita. O que aparece amarelo é o que pode ser vendido. Observe que o valor aqui é 699 moedas. Não são dólares. São exatamente essas moedas aqui que podem ser trocadas. Para aumentar esse número de moedas, aí sim tem que fazer uma compra em dólar. Então, você tem diversos avatares. Além disso, tem também diversos cenários diferentes. Temos também os adereços, que é a personalização. Ou seja, você pode modificar a cor do pelo, tamanho da cabeça, tamanho das orelhas, a cor dos olhos, tamanho dos olhos, óculos, a cor do óculos, que é o adereço, tamanho do nariz. Além disso, no corpo, pode modificar os pés e as cores das roupas. Outro detalhe são esses adereços aqui. Chapéu. Tem diversos chapéus. Pode usar esse aqui. Legal? Em seguida, nós temos as emoções do cérebro. Posso clicar no beijo ou simplesmente apertar a tecla 1. Aqui seria a mesma coisa. Corações, dinheiro, fogo na cabeça. Olha aí. Além desses aqui, temos também os movimentos. O D de álcool pode também ser usado com a letra Q do teclado. Tudo isso pode ser controlado pelos atalhos, que podem ser encontrados nesta parte das configurações. Ok? Então, ficou claro que não movimento os braços, mas para fazer movimentos com os braços, eu utilizo aqueles atalhos. Então, agora, nós vamos para o meeting. Um detalhe importante que tem que ser dito é o seguinte. Para gravar lá no meeting, eu tenho que clicar nesse conector de transmissão. Quando eu clicar nisso aqui, vai aparecer um tempo de 90 minutos, que pode ser utilizado durante toda a minha aula. Se 90 minutos não for suficiente, eu posso fechar aqui o X e reiniciar imediatamente. Ao entrar no meeting, eu já posso alterar a minha câmera. Então, vamos alterar a câmera, configurações, vídeo. E vai aparecer essa animagem virtual câmera. Pronto. Já está funcionando o seu avatar no meeting. Então, é isso aí, pessoal. Vai acompanhando a boca e fazendo todo o movimento referente ao que nós falamos nesse momento. Com movimentos lentos, mais movimentos que dá para fazer exatamente o que acontece justamente com o que você vai falar na sua sala de aula. Fazendo todos os movimentos possíveis e sincronizados, de certa forma, com a sua boca. E aí, acharam legal? Show! Valeu! Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, deixe seu like. Isso aí! E outro detalhe, pessoal. Você pode ver a estatística do seu aplicativo aqui, ó. Mostrando como está o FPS, a calibragem está boa e todo o processo está legal. Simples, né? Bom, então, espero que tenham gostado. Lembre-se de deixar o seu like e comenta aí, tá? Comente bastante coisa. Um beijo a todos. Sucesso. Tchau! E aí, gostaram? Então já sabe, né? Nos acompanhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações e, se gostou, deixe seu joinha. É claro, dê uma chance para os seus amigos aprenderem também, compartilhando esse vídeo. Futuramente, teremos mais vídeos como esse. Eu sou o professor Ariemar e obrigado por acompanhar o canal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!